Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, a conta oficial no Instagram do Bored Ape Art Club foi hackeada compartilhando um link para um site falso. As informações iniciais são de que o golpe roubou mais de 2 milhões e 800 em tokens não fugíveis ou NFTs de pessoas que conectaram suas carteiras a Ethereum. Mas vamos entender melhor. O site falso afirmava que a Yuga Labs, os criadores dos Bored Apes, estavam oferecendo terrenos NFTs gratuitos em seu futuro jogo do metaverso Odeside e que qualquer pessoa que conectasse uma carteira Ethereum ia receber um airdrop gratuito de terreno virtual mesmo se não tivesse um Bored Ape. No entanto, era tudo um golpe. O lançamento do Odeside está planejado para este sábado dia 30 e o site não era uma criação oficial do Yuga Labs. Porém, muitas pessoas caíram na farsa e pelo menos 91 NFTs foram roubados de carteiras conectadas com um valor combinado de mais de 2 milhões e 800 com base no preço mínimo atual ou NFT mais barato disponível de cada coleção. De acordo com o detetive em blockchain ZaxBT, a carteira ligada à fraude conseguiu roubar 4 NFTs da coleção Bored Ape Ape Ate Club, 7 NFTs do Mutant Ape Ate Club e 3 NFTs do Bored Ape Cano Club, além de diversos outros NFTs. Na manhã desta segunda-feira dia 24, a nossa equipe foi alertada de que a conta oficial do Bored Ape Ate Club no Instagram foi hackeada, segundo uma declaração oficial do Yuga Labs ao The Craft. Às 10h53, alertamos nossa comunidade e removemos todos os links ao Instagram de nossas plataformas e tentamos recuperar a conta hackeada do Instagram, continua a declaração. A autenticação de dois fatores estava ativada e as práticas de segurança da conta do Instagram eram rigorosas. A Yuga Labs e o Instagram estão investigando como o hacker conseguiu obter acesso à conta. A empresa também alega que está ativamente trabalhando para estabelecer contato com os usuários afetados, mas não compartilhou detalhes sobre possíveis planos de reembolsos para holders afetados. E bom, meus amigos, é uma questão complicada, visto que não tinha como saber que a conta dos desenvolvedores estaria sendo hackeada. Mas também quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Algumas dicas seriam ficar atentos justamente a supostos presentes ou transferências de recursos, porque quase sempre esses presentes são uma armadilha. E ainda é preciso investigar os links com atenção e uma alternativa mais segura é digitar o link no navegador em vez de clicar no link enviado por e-mail ou, no caso, compartilhado.